Eu adoro acordar de manhã aqui nessa época do ano aqui em Paranaguá, olha Essa neblina vai até, sei lá, umas 10 horas da manhã, 11 às vezes horas da manhã aqui no inverno Nós vamos sair agora, não vamos sair de Paranaguá, Paranaguá é cidade, né? Nós vamos percorrer agora 40 minutos de lancha rápida e vamos chegar até a Ilha do Mel A Ilha do Mel é considerada o paraíso aqui no Paraná, são 25 quilômetros de praias É uma ilha que é uma reserva que é administrada pelo IAP, o Instituto Ambiental do Paraná Então tem toda uma proteção legal, não pode ter veículos, não tem tração por animal, enfim É toda uma série de regras porque justamente a conservação é levada muito a sério lá e está como prioridade Mas a gente pode desfrutar e eu acho que é exatamente isso que eu sempre discuto e levo A gente tem parques, unidades de conservação, elas têm que ser usadas pelo ser humano A gente tem que saber usar, obviamente, com sustentabilidade, com educação Mas a gente tem que ir, né? Porque essa também é uma forma de financiar esses locais Eu estava vendo aqui que a limitação é de 5 mil pessoas por dia para visitação E nem todas as áreas você pode sair andando à vontade Tem algumas atrações, vamos dizer, alguns locais que são muito especiais Como a Gruta das Encantadas, tem o Farol, que é o Farol das Conchas E uma fortaleza, Nossa Senhora dos Prazeres A gente vai conhecer todos esses pontos Bora lá para a Ilha do Mel Chegamos ao Paraíso Música A CIDADE NO BRASIL 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 BOA KEFAM EPeroc α COISAS EU SEI EXATAMENTE Easter A CIDADE NO BRASIL O j minha do outro lado. Vamos fazer isso juntos. Põe a sua mão aí no meio. Põe aqui. Não, mas eu tenho que confiar em você. Você não pode tirar a mão. Posso confiar em você? Posso confiar em você? Eu garanto que... É melhor não. Ok, melhor não. Ok, é justo, é justo. Essas aranhas, elas se alimentam de insetos e elas constroem essas teias. O dia vai ser bonito hoje, você vê logo que ela já arrumou a casa dela inteirinha, né? Vamos conhecer um pouco o estilo das pousadas aqui da Vila Desencantadas e depois nós vamos até a gruta, que tem uma lenda aqui, a sereia. Aliás, cadê a sereia? Eu tô dentro, tô dentro. Diz que ela arrasta você pra gruta. Tô dentro. Sereia! Bora lá, vem! Nossa, aqui é daqueles lugarzinhos, cara, que tem muita gente diferente. Você pensa, é como um ímã, né? Você falou. Aliás, esse é nosso guia, deixa eu apresentar nosso guia aqui. Amani. Amani, é isso? O nome é Amani. Amani, de verdade? É seu nome ou apelido? Não. O apelido é Maninho. O nome é Amani. Aliás, eu tava vindo aqui, disse que tem algumas, depois eu tava lendo, tem aqui a questão de de frases locais que são muito comuns, né? Que só existem aqui, jeitos de falar que só existem aqui. Sim, sim. É. Casa meu. Casa meu. Casa meu? Aham. Pé de pau. São, são... O que que é pé de pau? Pé de pau. Pé de pau. Ah, Mar... É, pé de pau. Tá, ok. É bem diferente, vem. É. Tem lendas e lendas, né? Tem lendas e mitos também. O pessoal tem medo disso mesmo? Acredita nisso? Não, não. É só uma lenda de que elas habitavam lá. Isso é o que... E a história do seu Lavino, que morreu com quase 100 anos, que contava pra nós dessa lenda da sereia de lá que ele ouvia desde criança, de um amor que houve entre a sereia e o pescador feio. Bem-vindos à Ilha do Mel. Sabe como nós vamos conhecer agora essa comunidade? Lá de cima. Vamos voar. Tchau. 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 em um único dia. Então dá pra você ter ideia, aí as ferramentas tem que mudar, não dá mais pra caminhar, que são às vezes três horas pra caminhar, não sei o que, e vamos de lancha mais rápido. Tá certo. Tá pronto? Olha lá, uma argentina que ama o Brasil. Só a gente brasileira que não ama o Brasil. Todo mundo ama o Brasil. Só a gente que não ama o Brasil. Olha que vergonha. O Brasil e os brasileiros, o povo é gente finíssima. Tá falado. Mas a senhora é muito estilosa. Olha, olha, Dona Leonor. É uma fofa. De parabéns, ó. Essa aqui é a natural. E essa é a gratinada. Essa é a gratinada. Tá. Então a gente pode começar já? Pode. Eu quero, fecha aqui, câmera. Pra, aqui ó. Ó. Dá pra sentir a energia. A energia de estar aqui, cara. Um forte construído ainda na época imperial, cara. No meio de uma floresta, cara. Isso é um parque. Um parque estadual. Que você tem que conhecer. Essa é a história do seu país aqui, ó. Passando por aqui. E a gente não percebe. Vamos lá. Vamos saber mais. E agora? Isso é tempo imperial. Que ano é esse forte? 1770. 1770. Tá. Nossa Senhora dos Prazeres. Dos Prazeres. Batizado. Por quê? Nossa Senhora dos Prazeres. Foi a santa escolhida pelo, se é o bispo da época, algum religioso chefe da época escolheu esse nome dessa santa. Tem as curiosidades aqui das Antânticas. Mas essa fortaleza, ela serviu pra quê? Ela queria impedir quem que entrasse aqui? Os piratas, né? Bandeiras inimigas de Portugal, né? E da Inglaterra, eram proibidos de navegar nessas terras. Tanto espanhóis, como outras bandeiras holandesas, eram repudiadas pelos canhões do forte. Tem canhões? Tem canhões na parte superior. Vamos lá. Isso aqui é o que era basicamente naquela época, é isso? Isso. Essa é a arma que defendia a cidade dos piratas, era essa. Essa era uma das armas usadas. Os caras já meteram fogo aqui, né? Claro. Contra, em 1850, esses canhões atiraram contra a embarcação inglesa, né? Cormoran. E tem um, aqui os escravagistas, tem uma placa de bronze. Teve esse episódio em que os canhões daqui atiraram nessa embarcação inglesa. E tinha aprisionado embarcações e suspeita de estar transportando escravos. Numa época já tinha um acordo entre os reis de Portugal e da Inglaterra, pra evitar, pra parar o comércio dos escravos. Aqui é uma forma de transportar e também regular a altura e distância da onde seria lançada a bala. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, tem um monstro ali. O que é aquilo ali? Esse é o mais moderno. Esse já vem da Segunda Guerra. Também estava em cima de um navio. E tinha armamento que competisse com a frota de Garibaldi. Que vinha muito bem armada e com uma estratégia de guerra. E a Fortaleza foi pega de surpresa, porque a estratégia deles foi botar um navio aqui atirando contra o forte e outro navio desembarcando mais 70 soldados pra pegar a Fortaleza pelo flanco. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto